Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tam, estou aqui com a Carol Simão, agora no take 2, porque o take 1 deu tudo errado, né? E como sempre, é a Carol que vai apresentar o nosso convidado, apesar de eu estar morrendo de vontade de fazer isso. Obrigada por essa honra, Tam. Então, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e hoje a gente vai conversar com um pastor que já virou um grande amigo nosso, das nossas famílias, e sempre que a gente pode, a gente se encontra pessoalmente. Eu estou falando do pastor, professor, conselheiro, que mais? Pai, esposo e um grande servo de Deus, por isso ele está aqui com a gente, né? Por isso que ele foi escolhido para ser um peixe grande. Pastor Tiago Moreira, que já é uma figurinha marcada aqui dentro do Ictus, mas lá no LBC, no Leitura Bíblica Comentada. Então, se você ainda não conhece ele, quer dizer que você não ouve o nosso outro podcast. Então, quando você tiver a oportunidade, procura aí no seu agregador de áudio, no site do Ictus, onde você achar melhor, e coloca lá, Leitura Bíblica Comentada, Gênesis, Lucas, Efésios, alguns capítulos de Salmos, e você vai conhecer um pouquinho do pastor Tiago Moreira. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Bom estar com vocês de novo, TAM, Carol. É um prazer estar aqui. Encheram minha bola aí, né? Sou só o Tiago Moreira, companheiro do seminário do TAM, servindo aí, de alguma forma, a Igreja de Cristo. Bom, a gente tem que começar com a nossa brincadeira do dicionário, né? Você que é ouvinte assido sabe que nos conversas de peixe grande a gente tem uma brincadeira, onde cada um dos participantes se desafia para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa, como se nós fôssemos super eruditos e soubéssemos o significado dessas palavras a priori, né? Obviamente a gente já pesquisou aqui, mas a gente não dá para vocês o significado, na esperança de que você vá atrás de um dicionário e descubra o que cada uma significa. A gente tem também os cupons de desconto lá no Clube Ictus, e você pode usar qualquer uma dessas palavras sem acento, se alguma tiver, tá? Como código de cupom de desconto para ganhar 10% na primeira mensalidade da assinatura de qualquer um dos planos no Clube Ictus. Lembrando que esse conversa de peixe grande vai trazer pelo menos um dos livros no plano peixe grande do mês seguinte ao de lançamento desse episódio. Então se você gostou da conversa, se você está interessado nas indicações do Tiago, é uma ótima oportunidade para que você assine o plano peixe grande dentro do mês de lançamento para que no mês seguinte você receba um kit com uma das indicações dele, tá bom? Dito isso, já fizemos o nosso sorteio aqui, e eu sorteei o Tiago, vou desafiá-lo com a palavra arrogar, que obviamente ele pode usar essa palavra conjugando do jeito que ele quiser. E aí, Tiagão, você vai desafiar a Carol com o quê? A palavra que eu separei aqui para a Carol utilizar durante a nossa conversa é o adjetivo fósmio. Fósmio, belezinha, tranquilo. E eu vou desafiar o Tan com a palavra incólume. Beleza, lembrando que se algum de nós não usar até o final do programa, a gente paga um trava-língua aí como prenda e castigo, sei lá. Pode pagar isso ou transferir por Pix mil reais para o Ictus. Ô, Lupa! Se errar o trava-língua. É. E aí já fica muito triste. Boa, boa. Não, eu vou sair incólume disso. Pronto. Isso ficou meio fósmio, viu? Isso ficou meio fósmio. Aí só o Tiago que se lascou agora. Não, mas eu vou tentar colocar na conversa de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Tô na dúvida se valeu isso ou não. Isso, isso, isso. Mas muito bem, como de costume, né? A gente tem que apresentar os nossos convidados. Então, nada melhor do que o próprio Tiago para contar um pouquinho de quem é o Tiago, de onde ele veio, se conheceu a Cristo criança, enfim. Contar um pouquinho da sua vida, ministério, o que você faz. E a conversa vai fluindo normalmente, como todo mundo já conhece bem. Antes do pastor Tiago começar, eu preciso dizer uma lembrança que eu tenho com ele. Então, para quem não sabe, nós frequentamos a mesma denominação, né? Nós somos batistas. A gente também mora na mesma zona em São Paulo, né? A zona norte. Então, a gente sempre acampou juntos, desde a minha adolescência. O pastor é um pouco só mais velho do que eu, então a gente acampou ali juntos. E eu lembro que um dos meus últimos acampamentos, mas eu não fui como acampante, eu fui como líder. O pastor foi o preletor. Ele tinha as crianças dele bem pequenininhas. E a gente teve um jantar temático no acampamento, que era o jantar do nunca. Você tinha aqui com uma profissão que você nunca escolheria para a sua vida, né? Então, imaginem, tinha de tudo, né? E aí, eu lembro que na meditação da noite, o pastor, ele, antes de começar a meditação, ele falou assim. Se eu fosse adolescente hoje e tivesse esse jantar temático, sabe do que eu viria? E aí, todo mundo ficou ali na expectativa, né? Aí, ele, pastor. E aí, eu, uou! Como assim? Jantar do nunca? E ele viria como pastor? E aí, claro, ele explicou, né? Ele falou, né? Como que foi o chamado dele. E eu achei muito legal, porque 99%, principalmente dos rapazes, se você pergunta... E aí, o que você quer fazer da vida? Eles vão falar qualquer profissão, menos... Ah, quero ser pastor, né? Então, eu acho muito legal, porque tem aquele versículo que eu queria falar com aquela palavra bem difícil, episcopado. Que bem-aventurado o que busca o episcopado. Então, eu acho muito bacana. Eu sou filha de pastor, cunhada de pastor, e eu sei como é difícil, né? Um ministério. Então, vamos lá, pastor. Explica aí como é que foi o chamado, fugiu um pouco. Como é que foi aí a vida do pastor Tiago Moreira? Ah, quem não sabe, o Tiago, ele era farmacêutico na época do seminário, né, Tiago? Exato, exato. E é todo dia branco para o seminário. Meu apelido era pai de santo no seminário, né? Olha! Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer um breve resumo aí da minha vida. Logo, logo, estou chegando aos 40 aí. Então, já tem uma estradinha aí para contar. Então, eu nasci num lar cristão. Então, eu ia na igreja desde pequeno. Na verdade, meu avô, de parte de mãe, foi o primeiro pastor brasileiro da igreja que eu pastoreio hoje, que, na verdade, é a única igreja da minha vida. É a igreja que eu cresci e que eu assumi o ministério e estou pastoreando até hoje, que é a igreja em Jardim Tremembé, o Gio Batista em Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, como a Carol falou. Então, eu nasci realmente num lar cristão. É isso. É isso, quase isso. Apesar de que eu não vi o ministério do meu avô. Quando eu me lembro, na minha infância e adolescência, ele já estava aposentado. Já não estava mais em Tremembé. Mas minha mãe cresceu lá, porque era filha de pastor, e eu também cresci lá na igreja de Jardim Tremembé. Então, desde pequeno, eu estou lá. Minha conversão, ela acontece ali no início da adolescência, sob o ministério do pastor Wagner, que hoje é meu colega de trabalho lá, no Logos. Então, hoje eu atuo tanto na igreja local, quanto como coordenador de cursos da Faculdade Batista Logos, no Jardim Tremembé, de São Paulo. Que é o seminário que eu me formei também. Antigo Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje já a Faculdade de Teologia, ali na Zona Sul de São Paulo. Então, eu fui convertido ao senhor ali no início da adolescência, e comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha um comércio, que é o outro lado da família, né? Meu avô era farmacêutico, técnico em farmácia. Meu pai foi comerciante, teve uma drogaria. Eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos. Então, naquela época, eu não tinha ainda aquelas leis de jovens aprendizes, né? Então, eu comecei a trabalhar com o meu pai com 15 anos. E assim que eu terminei o colégio, eu fiz o movimento natural. Fui fazer uma faculdade de farmácia, e a ideia era continuar o negócio da família, né? Então, eu me formei em farmácia e bioquímica. E quando eu estava no último ano de faculdade, entre ensinos na igreja, viagens missionárias, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E aí, tive uma conversa com o pastor Wagner sobre isso. Ele falou, termina a faculdade. Você tem mais um ano aí, termina a faculdade, e depois você vai para o seminário. E eu fiz isso, né? Aceitei o conselho dele, terminei a faculdade. Só que nesse período, começou a ter um coração meio resistente à ideia do chamado ministerial. Seu mesmo, ou da família? Meu mesmo, meu mesmo. Então, eu já trabalhava na farmácia e tal, e entrei aqui, não, e tal, e relutando aqui. Aí veio a pergunta, por que raios eu falei com o pastor Wagner? Devia ter estado aqui. Relutando aqui, relutando ali, resolvi entrar numa pós-graduação em farmácia hospitalar. E foi engraçado, né? Porque eu sempre conto essa história quando as pessoas usam algumas ideias sobre vontade de Deus, porque nem sempre as coisas subjetivas nos ajudam, né? Eu lembro que eu prestei uma pós de farmácia hospitalar lá na cidade universitária, na USP. E eu não estudei muito, assim, e tal, e passei. E aí, o que eu coloquei na minha mente? Ah, então, a vontade de Deus é que eu vá para isso mesmo. Sim, sim, sim. Ele que me pôs aqui, né? Na verdade, não é o ministério, não é o pastorado, é isso mesmo, né? Você nem tinha começado o seminário ainda, né? Não, não. Deu seis meses de curso, eu não aguentei, assim. Deus foi me tirando de lá, me dando uma convicção interior. Então, eu tranquei, parei, na verdade, o curso, nunca mais voltei, para entrar no seminário. Entrei no seminário no meio do ano. E aí, conheci o TAM lá no seminário, a gente fez o curso de teologia junto. E assim que eu terminei o seminário, a igreja me colocou como parte da equipe pastoral lá, com o pastor Wagner ainda, com o pastor Carlos Bacotina. Ficamos nós três por um ano e meio, juntos, servindo juntos, até que o pastor Wagner saiu, assumiu o ministério em Manaus. E aí a igreja me integralizou. Até esse momento eu era parcial, continuava trabalhando na farmácia. E aí assumi o ministério integral e larguei a profissão de farmacêutico, não tenho atuado desde então. E tenho servido lá desde 2012, na igreja de Tremei Bem. É, então, eu queria abrir um parênteses aí, Thiago, que talvez seja importante para alguns ouvintes. Eu conheço um pouco dessa história, mas eu acho que muita gente pode estar nessa batalha de, poxa, o que eu faço e tudo. Porque, assim, pelo que você desenhou, você vivia um cenário estável, onde você não estava empreendendo numa farmácia, no sentido de que, ah, eu estou criando a minha profissão. Já era algo estabelecido, era uma farmácia tradicional, era um emprego garantido e tudo mais. Uma coisa da família que você só estava levando adiante. E se eu me lembro bem, essa farmácia fechou, né? Não é? Vocês venderam ela, ou sei lá, não tem nada a ver mais com vocês. Não sei se gerou dentro da sua família algum tipo de, poxa, todo um negócio que nós construímos vai jogar para o lixo desse jeito, sabe? Se você teve uma luta interna por causa disso, nessa decisão de sair disso. E se teve algum tipo de mal-estar ou resistência familiar, principalmente por parte da família do seu pai, né? Que trouxe essa farmácia aí ao longo dos anos. E como é que ele foi passar por isso? Como é que você lidou com isso? Porque talvez a gente tenha ouvintes aí que estão nessa de, poxa, eu... Sabe aquele senso brasileiro de, ah, eu tenho emprego público, estabilidade, como é que eu vou abandonar tudo para um negócio tão incerto? E assim, vamos combinar que ser pastor é uma coisa, infelizmente, incerta no Brasil. A gente não sabe, pelo menos no início, né? Se você não trabalha numa mega igreja, né? Famoso nem nada. Às vezes aí os pastores passam fome, os pastores e missionários aí têm uma vida financeira bem complicada. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Legal, boa. Compartilhar com a gente. Boa colocação. Eu lidei, primeiramente, internamente, eu lidei muito com essas questões. Eu acho que foi um dos motivos, né? Dessa resistência daquela fase que eu falei. É pensar que tinha uma estabilidade, uma segurança, uma projeção de vida tranquila. Como se a gente pudesse... Você já estava casado ou não? Como se a gente pudesse direcionar a nossa vida de alguma forma. Não, quando eu comecei o seminário, eu estava namorando ainda. Eu me casei no terceiro ano de seminário. Não, na decisão da farmácia. Na decisão da farmácia, eu já estava casado. Foi posterior. Como eu falei, eu comecei o ministério ainda trabalhando na farmácia. Mas a decisão de vender foi mais pra frente. Mas eu chegar lá. Mas quando eu entendi essa questão do chamado ministerial, a primeira luta foi interior mesmo, né? Essa questão é... Vou pra algo incerto. Eu tenho algo seguro, né? Trabalho com meu pai desde os 15. Já sei... Já conheço aqui como fazer essas coisas. O negócio é tranquilo. Dá uma boa estabilidade financeira. A gente nunca foi rico no sentido, né? De riqueza. Era uma farmácia... Tercebrando, né? Era uma farmácia de bairro, assim. Mas que tinha uma estabilidade tranquila pra família. Então... Esse primeiro dilema foi interior. O segundo foi que... Meu pai sempre foi muito tranquilo com relação a isso. Apesar dele não ser um membro frequente da igreja, né? Ativo, assim. Ele vai e tal. Mas ele não é tão ativo como minha mãe, por exemplo. Ele sempre foi muito tranquilo no sentido. Olha, você que tem que tomar as decisões da sua vida. Mas é evidente que a expectativa dele, né? Do meu avô, era... Seguir o negócio da família, né? E nem eu e nem minha irmã fomos por esse lado. Minha irmã foi fazer um concurso, né? Trabalhando em banco. E eu fui por um momento, né? Na verdade, trabalhei na farmácia por 15, 16 anos da minha vida, né? Foi um período até relativamente grande. Desde a época da adolescência até... Já estando no Ministério Parcial, trabalhando na farmácia. Mas não dêem continuidade a tudo isso. Então, é nítido que era a expectativa deles. Mas nunca houve uma pressão ou uma condenação. Eles sempre foram bem tranquilos no sentido. Olha, você que tem que decidir o que é melhor pra sua vida. Porém, muitas pessoas... Eu ouvi isso de muitas pessoas. Você tem certeza? Você vai largar algo que é tranquilo. Você... Aí já no período, né? Você já é casado. Tem dois filhos pequenos aí. Que eu tive gêmeos, né? Não cheguei nessa parte da história. Mas eu casei no terceiro ano do seminário. E depois que a gente terminou o seminário... Logo nós estávamos tentando ter filhos. E já eram gêmeos de uma vez, né? Timóteo e Daniela. Estão com 11 anos hoje. Então, o pessoal fala... Tem certeza? Tal. Não é loucura. O que você vai fazer? E tal. E eu sempre pensei nisso. Houve essa questão. Havia. Sempre houve essa preocupação. Com sustento da família, evidentemente. Mas eu fui entendendo e percebendo ao longo do ministério. Isso não é uma crítica a quem opta pelo ministério parcial, não. Mas pra mim, pelo menos, a necessidade de eu estar... Voltado mais integralmente para o ministério. E isso, inclusive, me possibilitou fazer algo que eu gosto muito. E que eu faço até hoje. Que é continuar estudando. Ah, legal. Eu fui fazer pós-graduação. Fui fazer mestrado. Hoje estou na reta final do meu doutorado. Que se eu estivesse conciliando farmácia, ministério parcial... Certamente eu não conseguiria fazer. Então, o próprio ministério me deu condições de poder continuar estudando a palavra. Pra poder servir melhor a igreja. Então, o que eu diria... A grande lição que eu aprendi sobre isso, né? Pra resumir, com relação ao que o Tan perguntou. Primeiro é confiar naquilo que de fato a gente acredita. Quem nos sustenta é o Senhor. Por mais que nós devemos ser responsáveis, isso não é um chamado a... Ah, se é Deus que me sustenta, eu vou ficar aqui deitado, então. Tem uns poucos provérbios sobre criança. Tem poucos. Não é isso. Mas é entender de fato que quem prove é Deus. E que aquela segurança que eu achava ter, na verdade, se Deus quisesse mudar, ele mudaria facilmente. Exato. Então, primeiro lugar é realmente colocar em prática aquilo que a gente crê. Se eu entendo que é Deus que provê e que ele está de fato me chamando para o ministério, não tem motivo de temer, adiar ou relutar com relação a essa decisão. Eu tenho que assumir isso, eu tenho que arrogar para mim o privilégio de poder servir na obra do Senhor. Então, a primeira questão foi essa, ter esse entendimento. A segunda questão é ver que o ministério, por mais duro que ele possa ser e doloroso, como o Tan mencionou, e ele tem suas lutas de fato, mas ele, de fato, é um privilégio, né, voltando ao texto que a Carol citou. Quem aspira o episcopado, ele almeja uma obra excelente. E eu entendo isso. Isso não quer dizer que não tem isso. Isso é o versículo correto, tá, gente? O que eu fiz foi uma paráfrase, tá? Mas foi isso que você falou. Foi na NVT, né, Carol? É, foi mais ou menos, mais ou menos isso. Na NVT não ia usar episcopado, né, Paulo? Então, eu entendo isso, que por mais que hajam dificuldades, lutas, algumas decepções no ministério, servir ao Senhor não tem preço, entendeu? E tá voltado, totalmente focado nisso, integralmente voltado para ensinar a palavra de Deus, para tentar ajudar pessoas, é um grande privilégio. Com certeza. Então, hoje eu entendo isso. Tive o apoio da minha esposa, a gente conversou bastante sobre isso. Quando eu comecei a namorar com ela, eu não estava ainda na fase de ministério. Então, foi algo que a gente teve que conversar, né, sobre isso. Não foi algo que eu... Ah, já começamos o namoro com perspectiva de ministério. Não, né, eu ainda estava na faculdade, ainda não pensava em ministério. Mas ela sempre me apoiou, tem sido uma parceira muito grande em toda essa caminhada. E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos... tem feito abrir portas. Como eu falei, hoje eu sirvo também numa faculdade teológica, né, que eu me formei. Também é um privilégio poder servir lá, formar outros líderes, outros pastores. Tanto na área de coordenação lá, acadêmica, quanto na docência mesmo, né, ensinando. Então, eu... É, eu sei que isso é muito o seu coração também. Exato, né. Hoje eu faço aquilo que eu amo. Então, isso... eu acho que isso não tem preço. Se a gente puder pensar na carreira de pastores, né, é bem comum que todos eles meio que atirem mais pra algum lado, velho, pra algum tipo de ministério. E pra mim é muito nítido, além da parte de docência e tudo, né, pensando na parte ministerial mesmo. Pra mim é muito nítido desde a época do seminário. Você sempre teve muito apreço a estudar esse assunto e aconselhamento bíblico, né. Depois se juntou a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, teve um ministério ali e tudo. Trouxe um ministério de aconselhamento pra dentro da igreja local, sua, que eu sei, que tem tantas igrejas aí que nem... mal sabem o que é isso, né. Mas como é que surgiu isso daí e o que que isso significa na sua vida hoje? É, eu acho que é justamente isso mesmo. Quando a gente vai estudando, qualquer graduação, né, não só na área de teologia, você tem várias áreas lá que você passa, né. Então você vai pegar qualquer área aí de estudo, na graduação vai te dar um panorama de várias áreas dentro daquele campo. Dentro da teologia não é diferente. Talvez a primeira área que me chamou a atenção, hoje eu divido isso com outra área, mas a gente vai chegar lá na conversa, mas a primeira área que me chamou a atenção, além do estudo bíblico que eu sempre gostei, foi a área de aconselhamento bíblico. Eu acho que isso por alguns motivos. Pela influência do próprio seminário, das disciplinas, nós tínhamos lá dos professores, pastor Fernando, pastor Pierre, homens que ensinavam nessa área de aconselhamento e que tinham um coração mesmo voltado pra Deus. Quanto pelo envolvimento da minha própria igreja local. Então eu fui criando realmente paixão por aquilo, porque eu via isso acontecendo na igreja local, eu estudava sobre isso e eu tinha o desejo de ajudar pessoas por meio do aconselhamento pela palavra. Então isso começou na época do seminário mesmo. Quando eu estava no último ano do seminário, ainda seminarista, com o pastor Carlos, que já tinha se formado, já estava na equipe lá na igreja, nós iniciamos um projeto de montar um ministério de aconselhamento na igreja. Pra formar conselheiros dentro de casa, né? Formar conselheiros, formar uma equipe de conselheiros. Geralmente as igrejas têm aconselhamento, mas quem faz geralmente é só o pastor. Exato. Às vezes a esposa do pastor. Quando muito. Começamos um trabalho de formar conselheiros na igreja, de ter uma equipe realmente de conselheiros, não só pra atender as demandas da comunidade cristã ali, da igreja local, mas também de ser atuante no bairro. E de ser uma forma de poder servir as pessoas no bairro e até levar o evangelho de Cristo pra elas. Evangelizá-la por meio do aconselhamento. Então nós começamos um período de formação. Além do seminário, fomos fazer outros cursos, fizemos o NUTRA pro pastor Jairo Cáceres, que é um dos grandes conhecedores do assunto no nosso país, um dos pioneiros aí no nosso país. Aí fui me envolvendo com a BCB, fazendo os cursos da BCB, fazendo o curso pra ser professor da BCB. Quem não sabe, eu transitou aí. A BCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E isso foi se tornando parte integral do meu ministério. Então nos primeiros anos de ministério, uma das coisas que eu mais fazia era aconselhamento. Então isso foi gerando um amor por isso. Entender que o aconselhamento não é só um bate-papo com a pessoa, mas a necessidade de realmente estudar a palavra, tentar entender a pessoa e tentar ajudar a pessoa. Então foi um processo que me fez crescer muito. Então eu diria que as maiores influências foram a ênfase do próprio seminário, que é seguir uma linha de aconselhamento bíblico, e a ênfase da própria igreja local, juntando ao meu perfil e ao meu desejo de servir nessa área. Quando a gente for falar sobre os livros, você vai notar que alguns livros estão nessa área. Alguns livros que marcaram a minha vida estão nessa área. Porque é uma área que realmente Deus usou pra trabalhar tanto a minha vida pessoal, antes de tudo, o processo de autoconfrontação, que o Tan até citou, quanto a vida das pessoas que, de alguma forma, eu pude ajudar aí por meio do aconselhamento. E até hoje faço, tanto na igreja local, quanto no seminário agora também. Mas pelo jeito virou a chavinha aí, né? E agora você tem um ministério adicional aí, é isso? Um assunto novo, é isso? É, então. Até a minha pós-graduação, eu fiz uma pós em aconselhamento, né? Essa foi a área que eu mais estudei. A partir do meu mestrado, eu comecei, tanto pelo desejo mesmo pessoal, quanto pela necessidade, eu comecei a me inclinar um pouco mais pra área de línguas originais do Novo Testamento, grego. Eu digo pela necessidade e por quê? Nesse período aí, por volta de 2015, 2016, eu fui convidado pra voltar ao seminário como professor. Então eu terminei meu curso em 2012, fiz minha pós-graduação, iniciei meu mestrado lá no seminário, e aí fui chamado a voltar como professor. e eu comecei a dar algumas disciplinas lá, disciplinas mais introdutórias, né? Só que aí o professor de grego, que foi meu professor de grego, ele saiu do seminário. Ele foi assumir o Ministério do Interior de São Paulo, o pastor Fernando, né? Ele foi pra Tupã na época. E ele me chamou, falou, olha, queria que você assumisse a matéria. Eu falei, você tá doido? Aí ele falou, não, você... Tá falando grego, né? Não, você foi bom aluno, você tem capacidade e tal, e tal, e tal. E aí, né? Dizem que você aprende de fato quando você ensina, né? Sim, é verdade. Então eu tive que correr atrás, né? Ou descobre que não sabe. Exatamente. Exatamente. Quando vem aquela pergunta, né? Você joga pra classe, assim, é só porque... Aí eu tive que correr atrás, revisitar, reestudar, né? Aí fui fazer um mestrado na área de língua, né? De Novo Testamento. E aí foi uma área que foi tomando também paixão, assim, né? Hoje as matérias que eu dou no seminário, aconselhamento bíblico hoje, como professor, eu quase não dou mais. Quem tem outro professor que assume essa área, que é lá da igreja também, né? Que é o pastor Carlos, que é bastante envolvido. E eu tô nas disciplinas de Novo Testamento. Que legal. Então é a área que eu tenho mais... Você já faz seus devocionais em grego ou não? Quando seminarista, né? Você faz algumas coisas que depois você se arrepende, né? Então eu lembro que quando eu tava aprendendo grego, eu levava a Bíblia em grego pra ouvir a mensagem, né? Em vez de prestar atenção na mensagem, ficava comparando o texto, tá? Então hoje eu tento evitar o que é devocional com o que é estudo. Então devocional eu tento não... Eu sei que tem gente que consegue e faz muito bem, mas eu tento não ser muito técnico. Mas você não pega um livro em grego e sai lendo igual o português já? Um livro em grego, quando a gente fala hoje em dia... Ah, a Bíblia, né? Um livro bíblico. Ah, é evidente que não, né? Eu não tenho a mesma fluência que no português. Mas eu consigo ler o texto hoje, né? Pegar o texto grego e lê-lo, entender o que tá acontecendo. Com a mesma velocidade, com a mesma compreensão? Evidentemente que não, né? É, é bom, né? Mas eu consigo hoje pegar o Novo Testamento grego e lê-lo. Muito pela familiaridade, pelos vocábulos que eu fui adquirindo. A prática, né? Eu tô... Como eu falei, isso aconteceu em 2016. Eu tô dando disciplinas nessa área, no seminário aí, já vai fazer sete anos, né? Então já é algo que já, de alguma forma, faz parte, né? Mas já pegou algum errinho, assim, numa meditação de outro colega? Falando, hum, não é bem isso não, tá usando o grego aí de um jeito errado? Ah, eu acho que isso acontece, né, Carol? Mas eu... Quando eu... Não olho BC, né? Eu olho pra isso... Quando eu olho pra isso, eu tenho que entender o seguinte. Primeiro que a palavra de Deus é infalível, nós somos falhos. Então, nós podemos nos equivocar na interpretação e eu tenho certeza que eu faço isso, mesmo tendo mais conhecimento hoje ainda. Sempre quando eu tenho essa tendência de olhar e falar a interpretação tá errada, eu tento lembrar do meu início de ministério, né? Às vezes eu guardo todos os meus sermões, né? Às vezes eu olho assim e falo assim, não acredito que eu preguei isso aqui, né? Mas assim... A vontade de abrir uma cápsula do tempo, voltar lá e falar... Gente, desculpa, desculpa, não era isso. Exatamente. Mas assim, no grego, obviamente, eu nem sei identificar o alfabeto grego. Eu sei o que é o pi... É parecido com o nosso, é parecido com o nosso, não é difícil, não. O alfa parece o A, o beta parece o B. O B, A, tá bom. Mas aí, por exemplo, a gente estudou no LBC Oseias, o livro de Oseias, e aí ali tinha um... Houve um infeliz incidente ali com um pastor que ele colocou o acento no lugar errado numa palavra. Ah, sim, sim. Então, em português. Em português. Em português. Em português, em português. Em português. Em português. Ele entendeu a Dutera, né? Ah, sim. E aí, no grego tem como ter esses errinhos, assim, de acentuação. É brincadeira, tá, gente? Só tô aqui. Não, sim, mas a sua colocação é interessante, por quê? Porque hoje, o texto grego que a gente tem em nossa mão, ele é um texto bem tranquilo, assim, né? Com acento, com pontuação, todo bonitinho já e tal. O texto escrito na época bíblica não era assim, né? Isso que nós temos hoje já tá bem facilitado pra gente. O texto era escrito tudo em maiúsculo, tudo junto, sem espaço, pra economizar o papiro. Então, as próprias variantes textuais que nós temos, aquelas... Às vezes tem na sua Bíblia um trecho entre colchetes, né? Entre parentes, que tem uma possível variante ali. Nota de rodapé. Muitas vezes é por causa disso. Por exemplo, ah, você tem lá no grego, a diferença entre... Assim como no português, né? Entre nós e vós é uma letra. Certo. O N e o V pra gente, no grego também, é uma letra só. E às vezes tem lá, entre colchetes, é nós ou vós. Por quê? Porque na hora que copiou, um copiou como vós, outro copiou como nós. Porque é bem parecido, essas palavras são bem parecidas. Então, às vezes tem alguns desses tipos de variantes que se dão pela proximidade mesmo, pela semelhança. Graças a Deus, as cópias bíblicas, elas têm uma precisão muito grande comparada a outros escritos. Então, nós temos confiança de que nossas traduções, elas, de fato, expressam bem ali o texto original, mas essas variantes muitas vezes se dão por causa disso, por palavras parecidas ali. É, isso pode deixar as pessoas fósmias, né? Mas por isso que é importante você estudar, você ir atrás, né? Porque às vezes não é nem aquela ignorância de, ai, eu vou ler isso aqui, eu entendi, pronto, acabou. Não, é bom a gente estudar, né? E ir atrás. Eu falo que todo cristão deveria fazer, pelo menos, aí umas matérias no seminário, pra crescimento pessoal mesmo. Hoje em dia, muitas igrejas já têm, né? Algumas aulas dentro da igreja local, mas um seminário, uma faculdade, é sempre bacana, né? E as pessoas também confundem muito. Ah, eu tô no seminário, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Não, você só pode ir. O TAM é um grande exemplo disso, né? Que foi, se formou. Se um dia aí chegar o episcopado, já tem a formação, né, TAM? Não, mas eu comecei meio que como o Tiago falou, né? Quando eu comecei a fazer seminário, sou formado em matemática, fiz seminário junto com trabalho, e meio nessa linha, Carol sugeriu aí, crescimento pessoal. Nunca tive pretensão pastoral nem nada, mas assim, hoje eu não sou pastor formal, mas dou aula na igreja de prego. Hoje eu não sou missionário formal, mas a gente tem o LBC, sabe? E o projeto é um projeto missionário, por mais que nós não sejamos, sei lá, filhados a uma agência missionária nem nada, eu sei lá, assim, eu tô muito pouco preocupado com o título. Tô mais preocupado com a missão em si, e eu não queria usar a missão, porque senão eu vou dizer missionário, né? Mas com o que se faz. Mas, assim, é curioso e engraçado até, porque quando eu comecei no meu casamento e tava no seminário, a minha esposa, ela falou, ai, só não vai me inventar de ser pastor nem missionário. Aí deu um tempo, ela falou, pastor tudo bem, mas missionário não. Aí hoje a gente fala no LBC toda semana. Cara, isso é um projeto missionário. Exato. Então, talvez ela não deu muito... Talvez ela vai falar assim, missionário tudo bem, mas missionário na janela 1040, não. Então, porque a preocupação da pessoa é essa, né? Mas, assim, eu ouso afirmar que qualquer cristão, tá? Qualquer cristão que se aproxima de verdade de Deus, que se aproxima das escrituras, que tem, assim, um envolvimento legal com Deus, ministerialmente falando, e não é formal, tá? Pode ser informal. Ele não sai em colume nunca. Nunca. Você vai acabar servindo de alguma forma. Involuntariamente, às vezes, assim. Deveria, pelo menos. Porque é pra isso que nós formos. É. Mas, assim, se não, a conversão seria seguida imediatamente da morte, sabe? Ah, beleza. Converteu, já cumpriu o papel que era ser salvo, sai do mundo. Não, sabe? A sequência do evangelho, de falar sobre Cristo, começou lá com os apóstolos, sabe? Jesus acendeu, foi aos céus e falou, a bola é de vocês aí, sabe? E ainda é nossa. Sim. Porque os apóstolos fizeram a mesma coisa. O converte é o começo. Agora, ajuda a crescer essa bola de neve aí. Mas isso que a Carol falou, eu acho bem interessante mesmo, né? Essa ideia do cristão como alguém que precisa estar buscando conhecer mais a Deus. Seja por meio da igreja local, se a igreja local tem condições de oferecer o que é necessário, seja por meio dos recursos. Hoje em dia, você tem, como a faculdade, seminários, você pode fazer uma matéria, não precisa fazer o curso inteiro. Ou recursos na internet, ou podcasts como o LBC e outros. Eu vejo, né, muitas vezes, as pessoas, muitos cristãos, acomodados, né, no sentido de não buscar crescer, não buscar conhecer mais, não buscar a ferramenta para o serviço. E como o Tan falou, todos nós somos servos, né? Na mesma obra. Então a gente deveria buscar isso. E sempre tem um cursinho de pós esperando você aí, né, Tiago? Tem, tem. Tem bastante. Mas e aí? Aí a gente tem a questão, né, por ser pastor, por ser professor, por estar fazendo aí um doutorado, a gente acredita que o pastor Tiago Moreira não é um pouco, né? Ou pelo menos a gente quer acreditar, né? Brincadeira, gente. Pelo menos obrigatoriamente, né, Carol? É, exatamente. Tem uns livros que eu comprei na época do seminário que até hoje eu não li, porque eu falo assim, ó, quando eu tiver tempo eu vou ler esse livro. Mas essa é a realidade de todo mundo. Entrando em curso, entrando em curso, você tem que ler pelo menos aquilo que é obrigatório, né? Pois é. Não, eu acabei de fazer um curso de roteiros. Eu gosto dessa parte. Eu falei, ah, vou fazer um curso. E aí cada aula o professor jogava uma lista de livros lá. E você no começo, né, super empolgada, né? Eu falei, vou comprar todos. Não comprei todos, tá? Não precisei comprar todos. Mas eu comprei uns três que são muito bons. Só que assim, eu comecei a ler e falei, ah, beleza. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu continuo. Como cada aula ele ia introduzindo um pouco mais, um pouco mais, eu falei, não, não dá. Impossível ler tudo assim numa tacada só, né? Tem a vida pra gente consumir, né? Mas eu tô lendo um livro legal, Carol. Antes do Tiago entrar na lista dele aí, ele foi lançado agora, esse mês. Chama Biblioteca no Fim do Túnel. Que são artigos, né, do Rodrigo Casarim, que inclusive já teve no Ictus Podcast aqui. E é uma coletânea de textos sobre livros, sobre bibliotecas, enfim, sobre a vida como leitor. E num dos artigos dele, ele fala sobre a biblioteca, né? E ele trouxe uma coisa muito legal. E, assim, muita gente que tem bibliotecas fica incomodada com esse negócio. Ah, tem um monte de livro que eu nunca li, que eu nunca vou ler. como o Tiago até brincou agora, né? Mas, pela primeira vez, eu ouvi uma ilustração que diz assim, olha, a sua biblioteca não deve ser um espaço onde você olha pra ela com um senso de fracasso, sabe? De que, puxa, não consegui nem perto daquilo que eu planejava. E muita gente tem esse peso. Mas, entenda ela como um mapa, um mapa rodoviário que te dá opções pra você passear por vários lugares diferentes. Então, quanto mais livros você tem ali, mais caminhos possíveis você pode tomar a qualquer hora. E eu falei, poxa, que bonito isso, né? É verdade, é verdade. Gostei, guardei e não me incomoda mais. Mas vai lá, Tiago, é sua vez agora de brilhar e trazer os seus alfarrábios aí pros ouvintes. Vamos lá. Falar sobre livros que marcam, né? É difícil, porque cada época, cada área tem um pouco disso, né? Você vai aprendendo. Só um pouquinho da história, da minha história ainda, pra introduzir esse assunto. A matéria que eu odiava no ensino médio chamava-se literatura. Que coisa. Eu lembro que até o seminário, se eu li, além da Bíblia, que eu, pelo contexto de igreja, eu já era acostumado a ler mesmo desde a adolescência, se eu li, acho que dois ou três livros foi muito. Então eu não tinha o hábito de ler. Não gostava de ler. E o seminário me forçou a ler. Porque o Tan sabe, né? Então cada semestre você tem lá não sei quantas mil páginas de leitura pra fazer, somando todas as matérias, né? Livro pra resenhar e tudo. Exatamente. E hoje eu, minha esposa, né, até briga comigo de vez em quando, porque a gente sai de férias e eu levo o livro, né? Porque hoje se tornou algo prazeroso, não algo forçado, algo que eu gosto, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a área da língua portuguesa, da literatura, não era a minha área, né? Quando eu fui pra farmácia e tudo, minha área era, eu era de exatas, assim como o Tan, né? E depois que eu fui desenvolvendo a questão da literatura mesmo. E eu lembro que o primeiro livro, primeiro livro que eu li e que ficou muito marcado pra mim, já no seminário, mas fazendo, não foi nem um livro que eu li no seminário, foi um livro que eu li fazendo discipulado na igreja, me preparando pra ser líder de jovens, de adolescentes, num grupinho que a gente tinha, eu nem sei se esse livro existe mais, tá bom? Chamava A Cruz de Hitler. Ah, é bom. Se eu não me engano, era da editora Vida, o autor era Erwin Lutzer. Não é um livro muito, não é um clássico, não é um livro muito conhecido. Mas é um livro que me marcou muito, porque contava a história da igreja alemã na época do nazismo. Mostrando como a igreja, pelo menos em só uma parte da igreja, se rendeu às ideologias da época, algumas inclusive colocavam a cruz dentro da suástica. Que coisa, né? E como outros permaneceram firmes contra, e pagaram até com a vida por isso. Então foi um livro muito marcante pra mim. Eu diria que foi o primeiro livro cristão, além das escrituras, que me marcou, e que ressaltou bastante esse perigo das influências da cultura e a necessidade de posicionamento, de firmeza diante de visões não cristãs. Então foi um livro... É só abrir um parênteses nesse livro aí, Tiago. É interessante pra gente olhar pros dias de hoje, né? Porque olhando pro passado é muito fácil a gente julgar e falar poxa, como eles foram burros, ou como que eles não viram, o que isso... Mas cara, quando você tá vivendo a história, às vezes não é tão claro, sabe? Quantas coisas hoje o mundo defende e nós cristãos estamos com problema pra nos posicionar ou às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, como se posicionar, sabendo que se tomar algumas posições a sociedade em que a gente tá inserido vai nos execrar, sabe? A usar o termo de hoje vai nos cancelar e tudo, mas enfim, talvez cancelar seja muito fraquinho perto do que foi na época do Hitler, né? Se você se posicionasse contra, né? Tudo que tava sendo construído. E às vezes a gente é levado como gado, assim, sabe? Simplesmente vai na onda, vai num discurso bonito de alguém e não dá pra negar que o próprio Hitler ele era como orador assim de conversão de massas no discurso muito bom, tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Então fica de alerta pra nós, eu acho. Sim. Pra gente olhar e também não olhar pra trás e falar ah, nossa, como eles eram burros. Cara, nós talvez tivéssemos tomado posições erradas lá também. É. Eu gosto muito desse assunto de Segunda Guerra Mundial, não da guerra, obviamente, mas dessa parte que a gente é levado a pensar. Tem um filme muito bom chamado O Pianista que conta a história de quem tá participando da guerra mas sem ser judeu. e a gente esquece muitas vezes, né? Que muitas outras pessoas muitas outras culturas e nações sofreram tanto quanto aquelas que eram o alvo, né? Então é interessante porque numa situação normal você não fica pensando ah, como que a igreja se posicionava ah, como tal nação se posicionava como tal presidente primeiro-ministro enfim se posicionava e poxa, foi uma coisa que atingiu o mundo, né? E hoje, 2023 a gente tá passando por uma guerra é, lá no norte, né? da Europa enfim naquela região ali Rússia, Ucrânia Sim E como é que os nossos líderes como que a igreja como as nações elas estão se posicionando, né? Então, assim é a mesma coisa, né? Se a gente parar pra pensar, né? E daqui a alguns anos a gente vai estudar sobre isso e a gente vai pensar nossa e o que que eu fazia, né? Como eu pensava, né? Ou eu nem pensava, né? Porque é às vezes é mais fácil ignorar, né? São os pontos cegos da nossa cultura, né? É o que o Tan falou é verdade A gente olha pra trás e condena algumas atitudes que daqui a pouco a gente vai olhar pra trás pra nossa época e a gente já faz isso de alguma forma, né? E vê coisas que não deveriam ser tratadas da forma como como são, né? Então eu diria que eu queria começar com esse livro porque foi um livro que me marcou nesse aspecto mesmo logo no início assim da minha caminhada de leitura e foi importante pra mim E aí eu quero dividir os próximos livros que eu vou falar em três áreas pra facilitar aqui Duas são as áreas que a gente já falou Uma é a área de aconselhamento bíblico Livros que eu li muito nessa área e que me marcaram Um deles é é um clássico bem conhecido aí da literatura de aconselhamento bíblico que é O Ídolos do Coração Ah, nossa é maravilhoso Foi um livro que abriu minha mente pra entender a questão não só do que eu faço mas das motivações do que está por trás do que que de quem eu adoro e como meu comportamento meus desejos meus pensamentos revelam isso Foi um livro marcante pra mim que cresci no contexto cristão e que sempre entendeu que idolatria era algo relacionado a outras religiões e entender e perceber quantos ídolos podem existir dentro do meu coração dentro do nosso coração e como a gente precisa lutar contra isso pra adorar verdadeiramente só a Deus Outro livro dentro dessa linha de um autor que eu gosto muito até hoje tem vários livros dele que eu leio até hoje mas que eu acho bem interessante é o Instrumentos Nas Mãos do Redentor do Paul Tripp eu poderia trazer uma lista de livros só do Paul Tripp aqui mas eu gosto muito do autor gosto muito do Tripp e esse livro pra mim foi foi um livro que marcou é um dos livros que nós temos dele em português um dos primeiros que a editora Nutra lançou uma editora que trabalha bastante com aconselhamento bíblico e que foi muito importante pra mim tanto da vida pessoal quanto do serviço a outras pessoas eu gosto muito do subtítulo dele o subtítulo do livro é pessoas que precisam de transformação ajudando pessoas que precisam ser transformadas que legal ou seja nós estamos na mesma caminhada que as pessoas a quem aconselhar nós não podemos olhar pra nós de cima pra baixo ah não eu já estou num estágio superior por isso que eu te ajudo não a gente está na mesma caminhada cada um de nós tem seus pecados seus erros que precisam ser trabalhados e caminhamos juntos pra nos aperfeiçoar em Cristo é um livro que me marcou nesse sentido outro livro que eu acho muito bom é do Jerry Breeds também pela editora Nutra o título é grande né mas é confiando em Deus mesmo quando a vida nos aflige golpeia e fere eu coloquei as palavras na ordem certa aí mas é um livro que fala muito sobre a confiança em Deus nos momentos de sofrimento é um livro fundamental na área de aconselhamento que eu uso muito porque quando você lida com aconselhamento você lida com pessoas feridas não é só pro conselheiro né Tiago são assim as pessoas que estão quebradas vão encontrar muito conteúdo de valor dentro deles principalmente é é mais pra pessoa que está lidando com sofrimento do que pro conselheiro em si não é um livro pra formação de conselheiro né o Instrumento na Mão do Redentor ainda fala bastante sobre o conselheiro né a pessoa que está servindo e tal mas esse é um livro temático né dentro da área de aconselhamento mas pra pessoa que está lidando com dificuldade se você está passando por uma você perdeu alguém você teve algo né que está te causando muita dor eu diria que esse livro é a leitura fundamental esse e o outro do Keller que eu gosto muito também não estava nem aqui na minha lista mas a gente está falando sobre sofrimento me veio à mente Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento do Timothy Keller que é um autor muito que eu gosto muito de ler também o Perdemos recentemente né mas deixou um legado muito muito bom é muito gostoso de ler os livros dele e um último livro dentro dessa área que é bem específico e aí uma palavra principalmente aos maridos aqui que foi muito bom pra expandir a minha visão sobre casamento sobre meu papel no lar Maridos Perseguindo a Excelência do Lu Priolo Sim eu dei esse livro para o Fernando há alguns anos funcionou? está sendo colocado em prática é buscando né tem jeito perseguindo Perseguindo a Excelência o das mulheres já é menos humilde assim é esposa Excelente ela não tem que Persegui ela tem que ser é isso ó esse eu não tenho então acho que o negócio está bom né olha aí Fernando mas é um livro que mudou a minha perspectiva sobre qual é o meu papel no lar né às vezes a gente pensa que o nosso papel no lar é de alguma forma ajudar no sustento do lar e pronto e falando sobre a função do marido função do pai de como ele deve ser um servo dentro de casa e auxiliar no crescimento da sua família da sua esposa dos seus filhos então foi um livro muito marcante para mim também uma outra área que eu diria são livros que eu fui lendo posteriormente que são chamados clássicos né ah legal precisa que você fala gregos vou chegar lá na parte de interpretação bíblica é a terceira área então os clássicos são livros que muitos deles me marcaram o primeiro clássico que me marcou é o conhecimento de Deus do Parker esse livro pra mim mudou minha visão sobre Deus sobre quem é Deus expandiu minha visão eu diria é um livro muito bom sobre atributos de Deus sobre o caráter de Deus sobre quem é Deus muito muito bom foi marcante pra mim outro livro acho que esse aí todo cristão deveria ler muitos já leram e falam sobre ele que é o cristianismo puro e simples do Lewis esse livro de fato é um clássico e foi muito marcante pra mim um terceiro livro é Confissões de Agostinho ler esse livro foi um divisor de águas pra mim muito bom interessante eu sempre falo do Confissões porque antes de ler eu sempre imaginei como aquele livro teológico pesado que eu não vou entender nada e é tudo isso ao contrário é um diário dele onde ele desmonta a sua vida pra nós leitores é muito bom de ler e dois livros mais eu diria divertidos de ler mas muito marcantes assim pra mim que foram O Peregrino de Ambonha isso também um clássico e também do Lewis Cartas de um Diabo Seu Aprendiz é muito legal esse livro é excelente esse livro é muito bom é claro tem um podcast sobre ele lá no literário que é uma delícia claro ele é uma sátira ali né mas que traz muitas lições se você entrar na sua igreja com esse livro assim as pessoas vão achar que você tá posta tanto mas é mais naquela capa nova da Thomas Nelson preta assim né e aí a terceira área de livro que me marcou pela tendência pela área foram livros que me ajudaram a interpretar melhor a Bíblia nesse sentido são livros mais técnicos menos devocionais do que esses outros que nós passamos nas primeiras listas que talvez não vai ter aquele impacto de você sair com o coração ardendo da leitura mas você acha que um leigo consegue lidar com eles de boa leigo que eu digo é o que eu vou esteja no seminário são livros para leigos mesmo não vou citar livros técnicos que falam de gramática grega nada disso livros de interpretação bíblica que ajudam a enxergar como interpretar o texto bíblico de forma mais profunda e melhor o primeiro livro que eu li no seminário sobre isso que talvez não seja o melhor ele é muito específico mas que abriu a minha mente sobre isso e por isso me marcou foi um livro que antigamente tinha outro título hoje chama As Parábolas de Lucas é bom demais Kenneth Bale se eu não me engano antigamente chamava Poesia a gente usou bastante no LBC antigamente chamava Poesia o Camponês depois a Vida Nova viu que esse título não vendia eu acho mudou para Parábolas de Lucas é um livro que vai falar sobre interpretação de parábola me marcou até hoje minha dissertação de mestrado foi numa parábola eu amo as parábolas de Jesus e esse livro me mostrou que para eu entender melhor a parábola tinha uma série de outras coisas que eu deveria observar como o contexto cultural como o próprio contexto literário da parábola a estrutura da parábola então abriu minha mente sobre interpretação bíblica eu falei opa tem mais do que essa superfície aqui que eu estou arranhando foi um livro marcante para mim nesse sentido de me ajudar a ler a Bíblia interpretar a Bíblia com mais clareza um outro livro e esse sim bem simples para você que está começando não vou entender é um livro muito técnico mas bem simples sobre isso que eu gosto muito e que me marcou na época e apesar de ser introdutório para quem está começando vale muito a pena da editora Baciragular que é o Vivendo na Palavra é esse livro nossa quando as pessoas que não conhecem esse autor descobrirem esse livro então o livro Vivendo na Palavra é uma introdução a como você estudar a Bíblia como você interpretar a sua Bíblia e o terceiro e último que eu queria deixar que já é um livro que não é técnico qualquer um consegue ler mas mais robusto eu diria que chama Introdução à Interpretação Bíblica são três autores é o Blomberg que é um erudito aí na área de Novo Testamento Evangelhos principalmente e mais dois autores aí que eu não lembro exatamente o nome Hubbard e mais um isso é o Klein Klein isso mesmo isso mesmo é um livro que vai dar é um livro grosso mas que ele vai te ajudar a entender como você lê cada tipo de literatura bíblica então ele vai ter um capítulo sobre como você interpretar melhor a lei do Antigo Testamento as narrativas do Antigo Testamento a poesia bíblica os evangelhos então ele vai te dando cada capítulo dicas de como você pode interpretar melhor a palavra dentro do gênero literário que você está lendo então eu acho que é um livro muito útil que legal tem vários livros desse tipo eu estou citando um aqui que eu gosto tem o Osborne Inspirar Hermenêutica tem outros mas que ajudam a pessoa que está estudando a Bíblia a entender melhor o texto a compreender os tipos de a forma como o autor lida com aquele tipo de literatura o que é característico da poesia o que é característico da prosa então um livro bem interessante que ajuda a gente a interpretar e aprofundar melhor no texto do Bíblio eu só queria abrir um pop-up aqui quando você mencionou o Howard Hendricks no Vivendo na Palavra a Carol acho que mencionou é um autor que não é muito conhecido se as pessoas conhecessem eu coloco o Howard Hendricks na mesma prateleira do Tim Keller facilmente assim e talvez até um pouquinho acima pelo menos na minha experiência de leitura porque ele me marcou mais os livros dele me marcaram mais talvez porque me pegaram primeiro né porque eu li eles antes do Tim Keller mas estou dizendo isso porque eu sei que muita gente que ouve ama o Tim Keller e é pra amar mesmo a literatura dele é muito boa mas dá uma atençãozinha pra esse Howard Hendricks ele deve ter mais de meia dúzia de livros traduzidos aí pro português de tudo quanto é editora eu não sei exatamente cada mas assim não é um autor de uma editora única não já achei livro deles em vários lugares normalmente são livros pequenos muito devocionais e pra quem curte Keller com certeza vai curtir livros do Hendricks a gente fica muito feliz essa é uma lista muito boa eu gosto de conversar e eu tenho dito isso nos últimos programas do Conversa de Peixe Grande como é bom a gente conhecer pastores, missionários teólogos eu estou falando homens mas mulheres também que trazem a sua visão de vida né então a gente teve uma conversa por exemplo com o pastor Simval Junior que foi muito legal mês passado né exato por ele ser um ativista por ele trabalhar ali com um outro lado da sociedade ele trouxe livros focados nisso né isso é muito bacana a gente também teve uma autora Débora Ottoni que traz muita questão da poesia por ela ser uma autora né que publica a poesia enfim e é muito bacana conversar com o pastor Tiago Moreira que a gente sabe que gosta muito dessa área de aconselhamento línguas enfim e ver os livros que realmente foram guiando ele por esse caminho né e eu queria ainda conversar com um pastor um missionário enfim músico pra saber quais livros sobre música formaram sabe que isso se você é pastor missionário se você é uma professora se você é uma estudiosa e você gosta de música chama a gente vai aqui né é olha que eu tenho umas indicações de músico aí pra falar depois opa show show é o que a gente quer é o que a gente gosta é os pilares pra ser um peixe grande é que tem que ser uma pessoa cristã séria com Deus e uma pessoa que gosta de ler né porque enfim precisa indica livros sim tá fácil pode até ser são paulino opa olha isso só não pode ser palmeirense ai ai esse cara é muito bom ter o Tiago de novo com a gente ele já gravou tantas vezes em tantos contextos é verdade e sempre dá saudade é muito bom ter você com a gente de novo a Carol tem o o ping pong né o nome do quadro isso mesmo Chico vê se você arruma uma vinheta aí pro ping pong pra introduzir sabe o programa sabe aquele programa que a Marília Gabriela ela tinha que é de frente com o Gabinho eu faço perguntas isso e tinha aquele quadro né o jogo rápido bate e volta que ela fazia perguntas e não necessariamente o convidado tinha que justificar ele só respondia com palavras curtas e não eu não vou perguntar uma palavra que te define ou Tiago por Tiago são ainda coisas pergunta de RH né se você fosse um animal eu tava sem certeza mas são perguntas relacionadas ainda ao mundo da literatura e vamos lá né vamos lá prefere livro físico ou digital? físico apesar de que eu tô usando muito livro digital ultimamente por causa do doutorado mas livro físico e gosta dessa questão do audiobook acha assim vê com bons olhos esse mundo que tá se abrindo aqui no Brasil? vejo com bons olhos eu acho que ajuda muita gente apesar de que minha experiência muitas vezes eu perco a concentração tenho que ficar voltando no audiobook mas eu vejo com bons olhos acho que é um recurso que pode ser útil tem alguma meta de leitura tudo bem que agora com o mestrado eu sei que é bem complicado colocar qualquer meta mas alguém pôs a meta pra você eu tenho a meta na ementa 3 mil leituras por disciplina 3 mil páginas por disciplina eita tá respondido ah não não tirando esse contexto esse momento de vida ponto alto como é que você lida com metas de leitura ou no livro? quando eu não estou fazendo algum curso específico assim eu acabo fazendo minhas metas é evidente eu acho que ninguém trabalha assim algum talvez alguém vou simplesmente lendo eu faço uma meta mas não é algo rígido por exemplo eu pego um livro eu olho geralmente quantidade de páginas quantidade de capítulos e falo vou terminar esse livro em duas semanas então é uma meta mais por livro lido do que tantas páginas por mês ou algo do tipo então ler um livro de cada vez ou ler vários? eu prefiro ler um de cada vez apesar de que as vezes tenho que ler vários por causa do ministério das aulas mas eu prefiro um livro de cada vez e abandona a leitura? eu não estou falando aquelas leituras para o mestrado por exemplo mas vou começar a ler um livro eu tenho duas semanas estou me pondo essa meta mas comecei a ler saí de férias não me pegou então deixa para lá ou não comecei vou terminar raramente abandono isso faz parte do meu perfil que tem a parte positiva e a parte negativa as vezes o livro é ruim mas eu vou ler até o fim porque eu comecei a ler então raramente abandono vou falar que é ruim mesmo raramente abandono a leitura beleza é isso eu acho que da minha parte acabou e acabou né Tiago vamos agora ao encerramento acabou acabou não vou fazer a pergunta de toda vez o Tiago ele gosta de perguntar e assim eu até gosto de ouvir porque eu tenho aprendido bastante sobre essa questão da de ler a última página antes de ler o livro inteiro ler o livro é eu tenho esse hábito eu não julgo ele ser ruim eu gosto de ler a última página principalmente quando é uma história a pergunta é se você acha que a Carol é louca não é essa a pergunta a pergunta é você faz a mesma coisa não eu sei tudo bem um livro que eu li que eu não falei na minha lista mas que é muito bom chama como ler livros ele dá várias técnicas sobre leitura ali sim mas a a última página acho que não nem lá tudo bem você não avança o filme pra assistir a última cena antes não né descobrimos mais é que assim é tudo muito complicado entendeu a gente isso é a Carol começou o senhor dos anéis pelo 3 pois é mas aí foi na inocência talvez foi aí que começou entendeu a questão pode ser então mas tem uma coisa que eu não faço que muitas pessoas criaram esse hábito eu super entendo mas eu não faço eu não assisto nem ouço nada no 1.5 áudios de whatsapp são diferentes mas podcast vídeos séries filmes eu gosto de assistir na velocidade normal algumas pessoas não eu preciso então eu vou no 1.5 no 2.0 e tudo bem é o equivalente do leitura dinâmica aliás é uma pergunta que faz sempre que não aparece você é a favor contra ou não tem uma opinião a leitura dinâmica olha eu nunca pratiquei né então minha minha colocação vai ser superficial né sobre isso porque eu nunca estudei e pratiquei essa questão da leitura dinâmica eu já ouvi gente falando que consegue fazer com a mesma retenção então é ouvindo de outras pessoas mas eu acho que tem algo que envolve o que a Carol falou também que eu tenho refletido recentemente da aceleração das coisas que a gente é muito pragmático né se eu ler mais rápido é melhor se eu ouvir esse áudio mais rápido é melhor e a gente acaba condicionando a nossa mente a viver num mundo super acelerado eu acho que isso não é bom eu tenho certeza que isso não é bom agora você pega no último minuto do episódio e joga na cara de todo mundo que tava ouvindo a um e meio a dois aí que ó mas fazendo minha meia culpa eu ouço áudio do whatsapp em um e meio dois viu não é o que eu tô falando áudio de whatsapp principalmente quando você vê que tem ali três minutos quatro minutos você fala não peraí deixa eu transformar isso aqui entendeu mas eu tô falando séries tem gente que assiste séries séries pega lá no stream e acelera e eu gosto de assistir série legendada então eu gosto de absorver eu não sabia nem que dava pra acelerar no stream dá eu descobri isso porque eu vi uma pessoa assistindo no 1.5 eu falei gente não é porque não aguento tem as pausas coitado do cara que imaginou a fotografia o roteirista vai tudo pro saco o roteirista que põe ali as pausas intencionais e tem que pegar melhor não e aí sabe isso engraçado não tem nada a ver aqui com o assunto mas muitas pessoas não conseguem mais assistir filmes no cinema sim eu tava conversando com minha irmã minha irmã caçula ela falou eu fui assistir um filme no cinema ela falou começou a me dar uma agonia porque eu tava lá e aí eu queria acelerar aquele negócio ali e tal e não conseguia então você vê que é uma coisa que realmente tá na nossa sociedade mas é o que o Tiago falou mesmo Carol o Twitter começou como o microblog é coisa pequena e rápida aí veio fotos começou sei lá no Facebook Instagram Fotolog quando tinha aí de repente surge um negócio chamado Story Reels Tik Tok que é uma rede social de coisa rápida e as pessoas só conseguem coisa rápida hoje e aí elas não percebem voltando pra aquele negócio do Hitler óbvio que eu não tô comparando isso com o Hitler pelo amor de Deus mas é aquela coisa que às vezes vivendo uma situação a gente não enxerga o mal que aquilo tá fazendo a gente vai ver só lá na frente e aí gera o TDAH aí que a galera hoje tá em voga talvez esteja muito nisso aí eu diria que pior que o entretenimento do cinema que a Carol citou é que as pessoas ficam impacientes de ouvir o outro de conversar ó isso é um conselheiro tá que tá falando então imagina você quer a pessoa tá falando com você e você não quer nem ouvir você já quer dar resposta ou falar sua experiência ou falar não não comigo foi diferente é o fomo sabia gente se você não sabe o que é fomo é aquele medo né aquela ânsia de tá sempre querendo consumir tudo e tá atualizado de tudo e poder sabe tá sempre ali sabe o que ajuda nisso Carol ler livros ler papel não papel ou assim ler letras não em áudio porque o áudio você pode acelerar sem leitura dinâmica né que a gente começou ler porque você acho que os intervalos pra você pensar durante a leitura pra você terminar uma frase e falar poxa frase boa isso ou isso te leva pra um outro lugar e as vezes a gente não tem essa experiência na internet num filme num seriado mas o livro faz a gente parar nesse mesmo livro que eu citei aí a biblioteca no fim do túnel ó é um artigo chamado bunda no sofá e outras formas de virar um leitor o ano virou e você prometeu maneirar na comida beber menos e praticar exercícios físicos tudo bem todos gostamos de nos enganar também vivo dando dessas principalmente na parte de comer menos alguns outros desejos passam pela cabeça de muita gente nessa época parar de procrastinar passar mais tempo com a família voltar a estudar se dedicar mais a leitura ou até mesmo começar a ler nesse último ponto eu tenho dicas que podem ajudar a inicial beira a grosseria o que você precisa para ler basicamente sentar a bunda no sofá ou na cadeira pegar um livro e ler é o básico e aí ele segue as pessoas não sabem mais fazer isso é tem um um conselho né de um pastor que eu lembro até hoje que ele disse assim quando foi perguntado sobre qual seria a maior qualidade de um pastor ele disse que seria a qualidade de permanecer com a bunda sentada na cadeira e com isso né isso aí a gente vai falando bunda várias vezes um episódio com um pastor mas está no contexto está no contexto então foi de graça a gente queria muito agradecer pastor Thiago é sempre muito gostoso como eu falei no início a gente agora se vê assim mais como amigos mesmo né então já éramos conhecidos irmãos em Cristo mas agora rola a afinidade né do convívio mesmo isso é muito bacana a lista de livros foi incrível eu tenho certeza que daqui a alguns anos se a gente voltasse falar sobre isso ela vai ter mudado para melhor sabe isso é muito bom e estou muito feliz de verdade muito obrigada por ter um tempinho aí na agenda para poder falar com a gente dessa vez não sobre a bíblia diretamente né mas sobre a literatura relacionada a vida cristã e vou deixar o Tan se despedir e agradecer mas fica aí a minha gratidão eterna gravada aqui no Ictus Podcast ó isso aí a gente sempre gosta de agradecer os ouvintes né porque emprestou a sua hora do dia aí ou meia hora se você se você ouviu no vez dois né quem sabe mas enfim pelo tempo que esteve com a gente aqui espero que realmente tenha sido de bom proveito para vocês que vocês lembrem-se de usar uma das palavras aí do dicionário para assinar de fato o plano do Peixe Grande garante uma das indicações do Tiago lembrando que se você for comprar alguns livros que ele indicou ou qualquer outra coisa você pode fazer através do nosso link de afiliado na Amazon então é uma forma muito boa para você nos abençoar e retribuir todo esse conteúdo que a gente entrega de graça para vocês porque a gente acaba ganhando uma comissão na sua compra e o valor não vai mudar nada para você para fazer isso basta partir de ictus.com.br barra Amazon vamos deixar o link aí na descrição e se você tem o desejo de se envolver ainda mais com a gente e Deus sabe o quanto a gente precisa disso a gente tem um esquema de financiamento coletivo no Catarse para você conhecer melhor o nosso projeto e as nossas necessidades e como você pode nos apoiar acesse catarse.me barra ictus lembrando que lá tem duas faixas de apoio sugeridas mas você pode colocar e configurar o valor que você quiser você não precisa necessariamente ficar preso a nenhuma delas dá uma atenção para isso também queria agradecer o pastor Thiago por estar junto com a gente é sempre uma delícia gastar um tempinho conversando com ele e matar um pouquinho a saudade que já estava batendo e é isso semana que vem a gente volta com mais um episódio do ictus podcast vou deixar o Thiago dar seus agradecimentos e palavras finais deixar o seu arroba para as pessoas conseguirem segui-lo e tudo mais até mais sempre quando você fala assim deixar o seu arroba para as pessoas seguirem eu tenho que olhar porque eu sou muito ruim nessas negócios de rede social arroba Thiago S underline Moreira no Instagram e no Twitter Thiago com TH então prazer sempre um prazer estar com vocês é muito gostoso estar entre amigos é bom mesmo que seja virtualmente bater papo com vocês é muito gostoso então foi muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como a Carol falou eu acho que Deus usa de acordo com o perfil com a área livros diversos para nos formar na caminhada então foi bom poder compartilhar um pouquinho do que Deus usou na minha vida eu espero que seja útil para a sua também um abraço para todos os ouvintes e para vocês também meus amigos beijo